Música Boa noite a todos Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês ao apoio já pelo oitavo ano consecutivo desse projeto nosso que é o CrocFest Bruce em favor de uma creche, creche abrigo, chamada Casa Amor ao Próximo que fica aqui perto, que fica em Guarulhos Eu quero agradecer aos músicos que têm prestigiado sempre esse encontro a cada ano O Theo, Tonela, Otaviano, André Cristóvão, Celso Salim, Serginho Duarte, Bruno Santana, Polinho Sorriso que são, que formam, e não é à toa, que formam a nata do Bruce em São Paulo A Casa Amor ao Próximo é uma entidade que luta a cada dia para conseguir subsistir São 150 crianças e a gente não tem apoios assim que permitam que a gente tenha um mínimo de sossego Cada dia é uma correria Essa coisa de trabalho voluntário, a gente já descobriu que é uma quimera isso, não tem essa de trabalho voluntário Nós fomos em meia dúzia de loucos lá e o resto é funcionário mesmo que a gente tem que ir por lá, pagar a CLT Enfim, o encargo é alto e a gente tem sempre que garantir o alimento, o conforto, a estabilidade psicológica e social dessas crianças Então, isso que a gente faz aqui é um negócio muito sério Algumas pessoas que participam desse projeto já conhecem a casa já foram lá e viram realmente, alguns até se emocionaram viram que realmente o trabalho, ele é árduo é um negócio pesado, mas é muito bonito é um negócio muito bacana a gente infelizmente não pode trazer nenhuma das crianças aqui até para eventualmente agradecer a vocês porque nós não temos permissão da vara, da infância e juventude nós temos a outorga nós somos como que tutores dessas crianças que foram retirados dos pais por questões aí de relacionamento, de maus tratos e por aí vai mas enfim, não vou me alongar nisso para não transformar a coisa num negócio meio piegas que não é o espírito da noite então mais uma vez eu quero agradecer de coração a vocês e pedir a Deus que abençoe a cada um que torne a vida de cada um mais iluminada mais farta e que a gente possa ter aqui hoje uma noite de muita alegria que com certeza é o que a gente vai fazer acontecer uma noite muito legal muito obrigado obrigado Obrigado.